cenário Eter de Varginha pessoal, Eter de Varginha ele vai falar alguns segredos segredos do caso Varginha com o Edson Bonaventura, bora ver aqui ele falando dos ETs, eu dou valor demais por mim eu criava um ET no meu bolso caiu uma chuva de granizo lá era mais ou menos umas 5 horas e meia da tarde, fazia tempo que não caiu uma chuva tão forte em Varginha e essa chuva de granizo depois parou e aí dois policiais militares, o Marco Elixereze e mais o companheiro dele numa viatura civil estavam fazendo a patrulha ali no Jardim Andere, já que tinham capturado algumas coisas ali, pode ser que haveria mais alguma coisa solta por ali, né alguma criatura dessas mas isso a mando do superior o exército é assim combinado já com a polícia militar da região com o corpo de bombeiro com todo o órgão de segurança pública ali avisado e organizado ET pessoal ordens do exército brasileiro mesmo exato não tem nada a ver com gente de fora não, americano americano comunicou o governo brasileiro e aí a base militar mais próxima era a ESA não era a Força Aérea era a Exército que é a Escola de Sagrada das Armas então essa equipe é que foi mobilizada para fazer essas capturas hoje a gente sabe até que não foi só a ESA envolvida nas capturas em bases do exército de Belo Horizonte que equipes foram mobilizadas e também capturaram coisas lá tem razão tem razão de pessoas que participaram disso também e aí o que aconteceu? à noite esse Marco Elixereze da Polícia Militar eles fazendo a patrulha ali no bairro viram uma criatura que atravessou a rua aí eles pararam o carro o Marco Elixereze desceu, correu e pegou uma das criaturas com a mão limpa colocou no banco traseiro com as mãos e percebeu que a criatura não estava bem parecia que ela imagina essas criaturas soltas ainda tomaram um monte de gelo na cabeça mano do céu chuva de granizo então devia estar bem assustada mesmo com tudo que estava acontecendo e aí eles levaram inicialmente para o pronto-socorro de Varginha aí o médico plantonista pode ser Moisés não quis atender falou meu a gente não tem equipamento preparado para um ser extraterrestre pode ser que exista essas palavras que ele eu acredito em tudo e não acredito em nada ao mesmo tempo então o que eles fizeram pegaram a criatura novamente colocaram no banco de trás eu tenho medo disso e foram para o hospital eu tenho medo regional mas eu criariam numa área bem central de Varginha se não mordesse ninguém e lá eles isolaram uma área para cuidar dessa criatura aí tem toda uma história de pessoas que viram que perceberam todo esse esquema que aconteceu lá mas a criatura não ficou lá porque como estava aquela movimentação de carro, polícia, exército mineiro fica desconfiado já é desconfiado por natureza e aí mineiro é desconfiado alguma coisa está acontecendo tem várias pessoas antigas daquela época que comprovam isso teve um programa por exemplo do Goulart de Andrade em que ele entrevistou várias pessoas com essas movimentações e aí eles resolveram então mudar pegar essa criatura na calada da noite e transportar para o hospital Humanitas que é um hospital que fica mais à margem O cara sabe tudo pessoal do caso não está numa área tão central e o diretor Busque conhecimento que é o Adilson Uzier Leite ele era o mesmo diretor dos dois hospitais então facilitou esse esquema de transporte da criatura para o humano Salve Moisés onde essa criatura veio a falecer também Tudo morreu pessoal Aí foi feita uma operação de retirada Cadê os corpos dessas criaturas Onde é que está? Levaram para a ESA e aí depois teve no dia 23 de janeiro alguns dias depois do incidente todo o transporte para a Unicamp onde o Badam recebeu essas cargas lá a gente chegou a conversar inclusive saber que duas enfermeiras viram a criatura deram depoimento Duas deram depoimento O motorista do Badam Palhares também chegou a ver a mão da criatura Mão da bicho Os três dedos Uma delas ele teve que levar para um outro departamento Um para coçar o nariz outro para coçar o ouvido e o outro para coçar Chegou a cair assim e ele chegou no caminho Não, ele morreu no hospital Esse que foi transportado do hospital regional para o Humanos morreu lá no hospital Humanos Depois foram levados para a ESA Porque só a gente no mundo todo O coronel Olimpo Vanderlei deu ordem para os militares ali manterem o sigilo a respeito daquela operação porque era uma operação uma missão ultra secreta quando envolve criaturas assim diferenciadas né eles geralmente colocam uma classificação ultra secreta E daí eles levaram essa criatura levaram lá para a Unicamp Boa pergunta Carlos Toda essa operação de transporte ela foi coordenada pelo tenente coronel Olimpo Vanderlei Só que o tenente Tibério ele foi na frente fez todo o esquema lá com a Unicamp e com a escola preparatória de cadetes que era outro colégio de cursos do exército lá em Campinas para que quando ele chegasse com a carga lá fossem trocados os motoristas para encaminhar isso para a Unicamp então quando saiu o comboio de retirou da Unicamp depois levou para a ESA e depois foi para a Unicamp esses motoristas eram o Cabo Vassalo o Soldado Cirilo e o Soldado Demelo Por que que eles escondem isso da gente? E aí estava o Castelo Ramires o Sargento Pedrosa e esse Tenente Tibério e eles que estavam ali chefiando praticamente essa missão toda Também acho que não é mentira eu acredito nesse cara esse cara é bom de cadetes aí ficou sobre responsabilidade do exército em Campinas eles chegaram de manhã saíram bem cedinho chegaram lá de manhã e à tarde depois do almoço eles retornaram para Varginha cara sabe de tudo gente muito bom depois disso houve outros incidentes que foram relatados por outros militares de operações pente fino que eles fizeram no Rio Verde para capturar outras criaturas também inclusive eu tenho aqui um por que que eles escondem da gente desenho que foi feito por um que será militares que participou ideia se fosse um retrato falado é um retrato falado esse aqui foi feito por um militar que capturou no barranco mas esse aqui foi no Rio Verde mostra pra gente que foi um oxe dá pra ver não pessoal desenho que foi feito por esse militar da criatura que foi capturada no Rio Verde em julho durante vários meses as criaturas ainda estavam lá sempre assim né galera sempre assim cabeçudinho né e o que que ele conta ele conta que nessa operação do Rio Verde tinha uma criatura com a mesma característica física que as meninas viram e tinha uma outra peluda também com um olho vermelho que um outro colega dele de farda teria participado de uma outra operação mesmo do Rio Verde um olhão grandão pessoal agora olha isso daí é sinistro mas isso aí era inteligente como é que se deixou pegar tal muita gente faz esse tipo de de pergunta e a gente e a gente não sabe disso aí não que provavelmente essa essa criatura biológica que foi pega ela não era o ET ali inteligente que pilotava naves esse tipo de coisa eram criaturas num nível inferior que cumpriam determinadas programações para um ser mais evoluído mais inteligente ainda tanto é que o Badão Palhares ele chegou a falar com algumas pessoas é lógico que ele não reconhece isso mas ele chegou a falar com alguns estudantes algumas pessoas mais pegadas que a criatura não manifestou nenhum tipo de comunicação e que inclusive alimentação era meio complicada ele tentou dar alface iogurte tentou algumas coisas e foi bem complicado o que a gente sabe é que os americanos então foram para a Unicamp depois levaram essas criaturas no dia 25 de janeiro deixa o like galera de 96 para o norte do nosso país e de lá da base de Alcântara ela foi para os Estados Unidos para famigerar da área 51 gostei da sua opinião Moisés em contrapartida de ter recebido a nave de ter recebido as criaturas começou aí a fazer alguns acordos propiciando que o Marco César Pontes que é o nosso ministro e o astronauta astronauta Marco César fosse treinado em Houston como se fosse uma troca de gentileza nós recebemos esse material e agora a gente abre para vocês colocarem o primeiro brasileiro no espaço fora isso o caso Vargin ele é um caso de arquivo X porque ele envolve olha isso galera olha isso a maioria dos pesquisadores sofreram muita ameaça é isso que é estranho vou tomar uma água aqui você fica à vontade que você embalou uma primeira aí deve ter ficado com sede um metro e meio a maioria do pessoal recebeu vários tipos ameaças a gente acredita que seja por conta desses militares do exército porque como vazou muita informação boa noite boa noite Lian uma série de coisas e a gente estava ali acompanhando de perto e descobrindo uma coisa descobrindo outra documentos a gente conseguiu algumas coisas acobertamento por exemplo de preocupação deles fazerem que eram inquéritos militares policial militar para fazer com que aquelas pessoas citadas não estivessem vinculadas naquele dia ou seja fulano de tal que foi citado o que a gente vai fazer para ele assina um papel aqui e diz que você estava de férias ou que você estava emprestado para a base X entendeu então foi feito tudo isso legal é bom esse canal para se futuramente algum desses militares viessem a falar abertamente eles entram com um documento assinado pelo próprio militar nossa galera entendi entendi nesse dia ele estava ele assinou que estava de férias ele estava na favenda do fulano de tal entendeu então não tem como atrelar ele a história pô o governo esconde essas coisas aí fora tudo isso o acobertamento houve também morte do militar chamado Marco Elixereze aquele que capturou a criatura da polícia militar ele sofreu um corte um arranhão embaixo da axila e ele depois de alguns algum tempo ele acabou vindo a falecer por causa de um arranhão um arranhão de um ET tu morre tinha se envolvido com esse negócio da captura tem um programa espanhol que foi feito porque é de televisão do mundo inteiro os bichos estão tudo doentes e uma dessas televisões ela entrevistou esse médico que disse que o Marco Elixere deve ter em todo o país deve ter que tinha participado da captura dessa criatura tem que dar uma pausa aqui inclusive a própria família que é isso tem que dar uma pausa olha só vida no nordeste pai neném é uma farsa como assim pai neném é o canal mais real de sobrenatural que tem faça isso não pelo amor de Deus quer me matar do coração fica até triste agora o Marco Elixere a irmã pai a mãe eles confirmaram na época essa participação dele ter falado até o seguinte em certo momento eles estavam dentro de casa assistindo televisão pra que um mundo uma galáxia um programa fantástico noticiando sobre o fato ele foi lá desligou a televisão tipo meio incomodado e aí falou não porque você falou isso aí vai dar muito pano pra manga vai dar bom Lays relaxa ele estava bem inteirado inclusive a camisa rasgada os parentes chegaram a ver quando ele chegou a noite dessa missão de fazer a ronda pra ver se pegava alguma coisa e acabaram pegando só que ele veio a falecer do que que ele morreu oficialmente foi colocado no exame que ele tinha morrido de penamonia sempre assim de 23 anos e plena saúde né e que o que teria matado ele foi um um pelo encravado embaixo do braço na verdade não foi isso foi provavelmente o arranhão e alguma substância talvez aquela substância que a criatura tinha na pele né possa ser tóxica de alguma forma só pode e levou o Marco Elixereze a óbito né tem jornais da época olha o jornal da época jornal da época galera a foto do Marco Elixereze vírus destrói PM que caçou o ET de Varginha cê é louco mano vírus destrói PM que caçou o ET de Varginha concordo Antônio o próprio Estados Unidos está entregando muita coisa vou mostrar aqui André ver se está pegando aí ó boa assunto aqui o homem foi a lua ou não foi a lua pessoal a gente pode ir fazendo perguntas de fatos isolados dessa história que eu acho que vão desencadear em outras coisas em outras histórias que você vai lembrando e aí galera fica a minha pergunta aí pessoal fica aí a minha indagação galera primeiramente se ET não existe para que o universo tão grande não é não Jeff outra coisa para de zoar outra coisa outra pergunta por que que eles escondem a gente muitas pessoas dizem que era por conta da religião porque se existir outras vidas vai bagunçar com toda a religião e qualquer pessoa inteligente sabe que a gente precisa de de fé que a gente precisa crer em alguma coisa porque senão tudo ia ser um caos pessoal imagina ia ser tudo um caos enfim galera queria saber a opinião de vocês aí nos comentários se aí existe ET ou não existe ET esse cara aí está viajando ou não está viajando agora presta atenção rolou uma parada gigantesca militar é nessa nessa cidade aí entendeu na época foi foi muito foi é muita polícia é muita polícia especializada foi de tudo galera de repente do nada fala apareceu um ET ali vai uma ruma uma ruma de exército de todo jeito de de é exército americano boliviano chileno estou zoando essa parte aqui mas por que do nada é muito estranho galera é muito estranho não tem como de repente agora os Estados Unidos soltando aí que é imagens de ovnis confirmando que aeronaves coisas que voam aí né os ovnis é ninguém conhece realmente surgiu aí uma pirâmide voando aí recentemente postei até aqui no canal uma pirâmide voando essa pirâmide não tem nem segundo os especialistas não tem nem aerodinâmica pra voar mas tinha lá uma pirâmide voando o governo dos Estados Unidos capturou essas imagens guardou por um monte de tempo e agora soltou falando ó isso daí que vocês estão vendo a gente não sabe o que é não é drone não é um avião não era nem pra estar voando não é da Rússia não é de ninguém aqui do país do planeta então é um ovni é um objeto voador não identificado e aí sinistro pessoal essas coisas mas enfim pessoal deixa aí a opinião de vocês aí quero ler muito vai mandando aí acredita ou não nessas aparições tem gente falando aqui chupa cabra denominado chupa cabra mas existe beleza pessoal esse foi o vídeo vocês gostaram eu curti demais beleza beleza